A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Assumi a assessoria do ministro Bilac Pinto, meu conterrâneo, antigo presidente da Câmara dos Deputados, antigo embaixador do Brasil na França, amigo por razões familiares, vim ser assessor dele. E na época, cada ministro tinha um único assessor, e o nome do cargo era secretário jurídico. E havia um período delimitado de dois anos, não se podia ficar no cargo mais que dois anos. Thompson Flores me ensinava que isso era por causa de uma política do tribunal, de não se fomentar a ideia de que houvesse um vice-ministro para cada ministro, sobretudo porque era um só. Os gabinetes eram salas de um tamanho equivalente a mais ou menos um quarto desta aqui, 3 metros e meio por 3 metros e meio, no prédio antigo, o único existente na época, no prédio Niemeyer. E nesses gabinetes, assim, pequenos, havia quatro mesas, duas voltadas de frente para duas, ficando o ministro com o seu assessor e duas secretárias da tilógrafa. Era um período espartano. Dizem que a própria criação destas salas como gabinetes tinha sido ideia do arquiteto Niemeyer. Porque no Rio de Janeiro os ministros não trabalhavam no tribunal. Trabalhavam em casa, chegavam ao tribunal na hora das sessões, ali profiliam seus votos, tomavam um chá e iam embora. Niemeyer achou que em Brasília, por razões várias, ele tinha toda razão, que ele iam trabalhar no tribunal e não em casa. E projetou essas pequenas salas, uma para cada um, e aí realmente se deu o que ele esperava, começaram a trabalhar no tribunal, mas em condições muito espartanas. Tudo no tribunal era extremamente espartano naquela época. Quando em 72 ou 73, na presidência do Baleiro, o ministro Antônio Meder tomou posse, sucedendo, creio, ao ministro Adalto Lúcio Cardoso, que alguns talvez recordem, renunciou em circunstâncias muito bonitas e dramáticas. Quando ficou sozinho na votação de um recurso extraordinário, em que ele concedia a deas corpos a um réu do regime. E por razões relativas ao direito institucional da época, os outros dez não poderiam fazê-lo, sentindo-se sozinho. Ele entendeu que era chegada a hora de deixar o tribunal. No dia seguinte, o Correio Brasileiro se o referia como o cavaleiro ornante da democracia e da liberdade, que buscando-as e perseguindo-as, caminhou como poeta por desertos por sóis, por noite escura. Uma saída poética e heroica. Sucedendo Adalto Lúcio Cardoso, entrou no tribunal, o ministro Antônio Meder, um homem de grande respeitabilidade, bem mais ligado ao regime na época. E chegando ao gabinete, vendo aquela coisa tão simples, tão franciscana, reclamou do chão, que era um chão escuro de tacos, como era muito comum em Brasília naquele tempo, e pediu ao presidente Balieiro um carpete verde. Isso me dá mais conforto e o verde me inspira mais ao trabalho. Balieiro mandou colocar o tapete, o carpete da pequena sala, e no dia seguinte mandou a conta para que o ministro Meder pagasse do seu próprio bolso. Me lembro da perplexidade do ministro Meder quando chegou ao gabinete de Black Pint, e diziam, olha, ele me mandou a conta, paga, ele me mandou a conta, paga. Eram outros tempos, eram outros tempos. Bom, naquela época o que se observava também, e o que foi a razão, por exemplo, de alguns ilustres assessores, como o professor Irmão Cavalcante de Farias, que veio a ser desembargador e presidente do Tribunal de Brasília, deixarem o cargo, era o fato de que a concepção que cada um dos 11 ministros tinha do que fosse o assessor era muito diversificada. E havia alguns, como o Bilac Pinto, como o Amaral Santos, como o Baleiro, que davam realmente responsabilidades ao assessor, que discutiam com o assessor o feito. Não só quanto aos detalhes técnicos, mas quanto à própria ideologia do feito, o que convém fazer. E havia outros, enfim, que davam ao assessor tarefas que um ginasiano poderia realizar. Razão pela qual alguns elementos de grande valor intelectual acharam que não deviam ficar e foram embora, até porque a rotatividade era muito grande, em razão desse limite de dois anos. Quando terminou o meu período com o Bilac Pinto, eu estava passando justamente do que foi o primeiro concurso para o Procurador da República e começando, naquelas circunstâncias, em final de 72, a carreira que terminou com a minha volta para cá, em 83, como ministro. De fato, isso parece, enfim, não sei hoje, hoje o tribunal está tão assoberbado de trabalho, o tribunal até em número de valores humanos aumentou de tal maneira, que não dá para saber com segurança se é possível avaliar essa espécie de assintonia entre a maneira dos diversos ministros encararem os seus assessores. Mas, alguns anos atrás, pelo menos, as coisas subsistiam dessa maneira. Sabia-se que havia ministros muito autossuficientes, que não deixavam por conta do assessor nada que representasse um mínimo de criatividade, e outros que tinham uma outra espécie de relação com os seus assessores, dos quais não esperavam não apenas pesquisas, mas ideias também. Ideias, debates, discussões internas em gabinete, levando a decisões. O tribunal, o que nunca é possível perder de vista é o fato de que este é um país a que nenhum outro lá fora iguala e muito menos excede no prestígio que dá, na prerrogativa que dá, não só ao Poder Judiciário, mas à classe dos juristas em geral, aos operadores do direito em geral. Nenhuma Constituição neste planeta, hoje ou em qualquer momento da história, fez da classe profissional a que as senhoras e senhores pertencem, o monumento de importância para fins de, enfim, de promoção da mudança social, de evolução das ideias, de criação, nada lá fora rivaliza com a Constituição brasileira de 88. Isso é, aliás, da nossa tradição. Quando copiamos o modelo norte-americano na Constituição republicana de 1891, já era assim. Ou seja, adotamos aquele modelo montesquiano que a própria França e a Europa em geral jamais quis adotar e que os revolucionários norte-americanos adotaram e nós, cem anos mais tarde, copiamos e ampliamos. Ampliamos porque, primeiro, nós não temos aqui, como eles têm lá o conceito de questão política não jurisdicionável. Aqui tudo é jurisdicionável. Os professores já estão tendo dificuldade nas escolas de direito em ensinar para os alunos o que são os tais interna corpores das casas legislativas que escapam apreciação judiciária, porque nada neste país parece escapar apreciação judiciária. E só nos falta chegar a qualquer momento desses um deputado ou senador queixando o seu Supremo de que o presidente da casa não lhe deu a palavra ou não levou em devida conta o seu projeto de lei. Nisso nós nos distinguimos, então, do modelo norte-americano e também na fantástica prerrogativa de dizer o direito em abstrato, sem haver na mesa um caso concreto envolvendo uma pessoa que clama pelo seu direito à vida, à liberdade, à propriedade, etc. Lá, nos Estados Unidos da América, a necessidade do caso concreto dentro do qual, incidentalmente, pode-se resolver a questão constitucional é uma necessidade imperativa. Não se fala em abstrato. Ou seja, o filé mignon do Supremo Tribunal Federal é algo que a Suprema Corte norte-americana não conhece. E há vários exemplos, enfim, que ilustram bem esse fenômeno. Mas, acima de tudo, em todos os escalões da justiça, a justiça é no Brasil, como nos Estados Unidos da América e em pouquíssimos outros países, um poder do Estado. Não apenas uma autoridade independente, como na França. Uma autoridade independente que resolve questões penais e questões civis dos particulares entre si, por amor dos seus interesses privados. Essa frase é do Marquês de São Vicente, na análise da Constituição do Império de 1959, porque assim era no Império do Brasil. A justiça fazia no Império do Brasil o que ela faz hoje na Europa e na maior parte dos países do mundo. Ou seja, resolve questões penais e resolve questões civis entre particulares, mas não resolve o mais importante, que é o conflito, o conflito entre o cidadão e o Estado, entre o particular e o Estado. Qualquer que seja o semblante do Estado, o perfil do Estado, o Estado policial, o Estado administrador, o Estado empregador, o Estado fiscal. Nesses países largamente majoritários, quem resolve o conflito entre o particular e o governo é uma repartição do próprio governo. Veja o que seria se aqui fosse assim. E até o processo eleitoral, um dos nossos grandes trunfos, é a justiça eleitoral do Brasil, exemplar para o mundo inteiro, embora pouquíssimos tenham tido a coragem de adotar esse modelo. E lá nos demais países, quem administra as eleições, ou é uma repartição do governo, ou é um pool, um consórcio de partidos políticos. Imaginem também o que seria, nesta pobre república, se as eleições fossem administradas, não pela justiça eleitoral, mas por um consórcio de partidos políticos, ou por uma repartição do governo. O ministro Celso Mello, naquela análise que fez, de curiosidades a respeito do tribunal, todos conhecem isso. Todos conhecem. Hoje o tribunal é bastante divulgado, temos aquele mapa da trilha sucessória, em que eu apareço duas vezes, e temos, enfim, várias informações disponíveis, entre elas, essa série de dados curiosos que o ministro Celso Mello compendiou, que se encontra no Portal do Supremo, e que se encontra também em Plaquete. E lá, entre outras, ele destaca uma porção de coisas, quem foi, enfim, menciona, entre outras coisas, os que foram daqui para a corte da área, menciona, os que exerceram tal ou qual cargo, a presidência da república, Morelal, o Paco Aurélio, e coisa e tal, e ele fala, num certo momento, relator, ministro que nunca foi vencido em exercendo a relatoria. E menciona, então, consta que o ministro Epitácio Pessoa, lá pelos anos 20, nunca foi vencido num processo de que fora relator. Quando li isso, toquei a pensar na minha própria situação. Não apenas fui várias vezes vencido como relator, mas houve uma ocasião, logo depois do meu ingresso, por volta de 84, 85, em que, como relator, eu fiquei vencido e sozinho, não acompanhado por ninguém. E as circunstâncias desse caso, a matéria que, então, se discutia, era bem interessante, e me vem hoje a lembrança, porque hoje tenho feito, por várias razões, uma crítica feroz da advocacia de Estado, quando ela se faz de modo muito tendencioso e incompatível com os valores da boa-fé e do compromisso com a verdade que presida em toda espécie de operação jurídica. Eu sou da geração de procuradores da República, que nos anos 70 enfrentaram aquele dilema. Nós éramos, ao mesmo tempo, a defesa da União em juízo e o Ministério Público, diferentemente do que acontecia nos Estados federados, em que havia duas carreiras diferentes. E queria-se que, no plano federal, também as duas carreiras fossem diferentes se o Ministério Público fosse só o Ministério Público. Como, de fato, aconteceu. Eu era dos resistentes, dos que achavam que a defesa da União é, acima de tudo, a defesa da ordem jurídica, à luz da verdade, à luz da ética, e de modo que as duas funções se confundiam. Não prevaleceu esse ponto de vista. Não prevaleceu esse ponto de vista e observa-se hoje que, embora eu tenha as mais cordiais relações com a advocacia, sobretudo da União, embora eu tenha sido eu o advogado da greve dos advogados da União, que recordam, talvez, e dos procuradores da Fazenda, não há outra questão. Mas, enfim, tenho sido um crítico severo da advocacia de Estado quando ela se faz mediante a adoção dos piores padrões de conduta da advocacia privada. Um adversário feroz da ideia de que, se se trata de amealhar dinheiros para o Tesouro Público, vale tudo. Inclusive a quebra de compromisso com a lógica jurídica e com a ética jurídica. Esse tema já me deu trabalho recentemente. Mas, enfim, apesar disso, eu nunca fui um privatista, quer dizer, um entusiasta apaixonado do setor privado que, por conta disso, deixasse de atentar aos interesses legítimos do Tesouro Público. Lembro de que, quando cheguei e trabalhava com o ministro Belaque Pinto, eu perguntei a ele, eu chamava de professor sempre, como fazia depois com o Leitão de Abreu, e perguntei a ele o que significava, afinal, a palavra liberal. Porque eu ouvia de advogados a referência ao ministro fulano como liberal, e não entendia, porque, às vezes, os advogados adotavam o termo liberal para qualificar um daqueles ministros que não conseguiriam um habeas corpus às suas próprias mães. E eles explicavam, não, não, há dois sentidos para a palavra liberal. Quando os advogados, sobretudo os advogados da Avenida Paulista, digamos, usam esse termo, eles querem dizer liberal contra a fazenda pública, liberal no domínio econômico, etc. Não, não. Embora seja hoje um crítico dos excessos da advocacia estatal, quando ela quebra certos compromissos que um jurista íntegro não deve quebrar, apesar disso, nunca descurei dos interesses do Estado quando defensáveis legitimamente. E nesse caso, em que fiquei vencido sozinho sendo um relator, tratava-se justamente disso. desapropriação para fins de reforma agrária, latifúndios estéreis, na época não havia essa dúvida quanto à questão de saber se as propriedades rurais que estão sendo invadidas por tal ou qual movimento são realmente latifúndios estéreis ou são propriedades produtivas. Na época, não. A reforma agrária se dirivia ao latifúndio estéreo. E a questão da justa indenização, justa e prévia indenização em dinheiro. E aí me pareceu perfeitamente satisfatória e defensável a tese da fazenda pública de que o valor declarado pelo proprietário rural para fins de imposto territorial rural era um valor justo. Aqui se contrapunha a tese, não, mas a realidade prática não é bem assim. O valor declarado para fins de imposto não é o valor venal, não é o real, é preciso conviver com essa... Mas não se pode fundar um raciocínio na ideia da má-fé. E sobretudo porque ali, vejam, aquele tipo de propriedade que estava sendo expropriado para fins de reforma agrária era algo improdutivo, era algo externo, cuja única função social vinha sendo até então o pagamento do imposto territorial rural. Como não prestigiar o valor que para fins de imposto era dado pelo latifundiário ao seu imóvel? Fiquei vencido e sozinho. Nenhuma viva alma entre os meus dez colegas disse uma palavra de conforto. Foi visto como sonhador e realista, divorciado da realidade do dia a dia e assim por diante. Essas coisas, enfim, acontecem. Essas coisas acontecem e é preciso conviver com certas realidades. Quando se cuida hoje do tema cotidiano dos direitos humanos, vejam, o nosso maior problema é que nós não sabemos exatamente de que estamos falando quando utilizamos a expressão direitos humanos. E é muito provável que tivesse razão Norberto Bob quando disse essa expressão direitos humanos é uma tautologia, é um pleonasmo. Todo direito é produto de consciências humanas e visa em última análise a felicidade geral de seres humanos isoladamente considerados ou em sociedade. E é bem isso, tanto que embora tenha-se assumido que o tema direitos humanos tem a ver com aquela visão básica dos leigos, dos não juristas, dos sociólogos, dos onguistas que se dedicam ao tema e que são tão numerosos e que acham que direitos humanos é aquilo que o Estado é quem viola e cuja vítima é sempre um ser humano em situação de desgraça pessoal. O réu no processo penal, o prisioneiro, o fugitivo e assim por diante. É a síndrome do Carandiru. Sim, e o mais penoso é que a síndrome do Carandiru não é a arqueologia jurídica, volta e meia em menores proporções alguma coisa do gênero acontece no Nordeste, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Sul e em toda parte. Mas não é só isso. Os direitos humanos são praticamente tudo e o que mais aflige os tribunais no momento contemporâneo é o conflito entre direitos humanos de um lado e direitos humanos de outro. Aquele conflito em que o Estado assiste a búlico, perplexo, sem saber o que fazer, sem saber como desempatar, como tomar partido, porque dois diferentes grupos da sociedade civil levantam em antagonismo conflituoso duas diferentes bandeiras de direitos humanos. Células-tronco e toda essa coisa que lhes tem dado trabalho tem a ver com isso. E de modo que o que mais nos desafiará a consciência nos próximos tempos é bem esse tema do conflito entre direitos humanos e direitos humanos que pode dividir o tribunal como dividiu naquele caso do DNA. Na capital do Rio Grande do Sul duas meninas, duas crianças gêmeas representadas pela mãe foram a juízo com uma investigatória de paternidade onde o réu era uma figura conceituada do meio jornalístico. E ficou dito desde a petição inicial que o propósito ali não era econômico, era a busca da verdade material, não da verdade presumida, mas da verdade material em torno da identidade das crianças. Essas crianças queriam saber a sua identidade. A juíza de Porto Alegre determinou o exame do ácido desoxirribonucleico DNA, o cavaleiro se recusou a fazer e ela mandou fazer a força, virar mesmo, queira ou não queira. E o tribunal de justiça em habeas corpus negou. Negou o habeas corpus dizendo fará sim o exame. Recurso de habeas corpus ao Supremo e eu como relator. mantinha a decisão do tribunal por entender que a feitura do exame não era minimamente invasiva. O DNA se faz com a seção de um fio de cabelo, se faz com uma picada menos agressiva do que a vacina que se dá no recém-nascido. Era caricatural aquele indivíduo falar que a sua integridade física seria violada como num caso de tortura pela feitura do exame do DNA. E o interesse das meninas das menores em buscar a sua própria identidade prevalecia sobre o interesse consistente na comodidade do indigitado pai que se recusava a fazer aquele exame mas o Supremo se dividiu e eu fiquei vencido junto com os ministros Veloso, Pertence e Galvão e prevaleceu a corrente contrária que achava que o direito à integridade física do cavaleiro indigitado era mais precioso do que o direito à busca da verdade sobre a sua identidade daquelas crianças. e quem campeou na defesa dessa tese afinal vitoriosa era um ministro meu particular amigo que nem de longe poderia ser chamado de avesso aos direitos humanos era mais ferrano defensor dos direitos humanos e da liberdade das pessoas mas nesse caso ele achou que o que estava ali que o que devia prevalecer era o direito à integridade física e houve até quem dissesse entre os que já saíram do tribunal houve até quem dissesse que o direito à identidade autenticamente provada das crianças era um direito disponível elas poderiam renunciar a ele ao passo que o direito à integridade física do cavaleiro era um direito indisponível a partir daí eu concluí que já não sabia nada sobre o que é disponível o que é indisponível bom mas é para lhes mostrar que o tribunal se divide com frequência sobre esses temas que sobretudo no domínio dos temas que de algum modo opõem direitos humanos a direitos humanos é inevitável que eu lhes fale uma palavra sobre o caso Batiste quando a decisão foi tomada a última na semana passada na semana atrasada enfim eu estava em Moscou e agradecia a Deus por estar em lugar tão remoto incerto e não sabido para muitos e não ter que atender a Jovem Pan e não ter que atender o Estadão a revista que queriam ouvir alguma coisa a decisão me chocou de tal maneira que achei que ocorreria se falasse naquele momento o risco de dizer coisas de que poderia me arrepender sobretudo porque eu sei como ninguém que o direito tem a sua plasticidade e que é perfeitamente possível enfim que uma mesma consciência que uma mesma integridade de magistrado o interprete de modo diferente diante de uma mesma situação de fato agora vejam a minha visão nesse caso é totalmente isenta eu não tenho nenhuma participação pessoal nele nem a origem italiana que 30% dos brasileiros pelo menos tem eu tenho nada rigorosamente nada mas o que eu achei uma lástima e o que me faz pensar que esse caso não honrará no futuro a história do Supremo Tribunal Federal é o fato de que o erro que se cometeu por maioria significou uma renúncia a um poder constitucional do Supremo errar para absorção de poder como fez o juiz John Marshall dos primórdios da Corte Suprema americana vá lá mas errar para renúncia ao poder para transferência de poder me parece deplorável não queria entrar em detalhes sobre isso mas me aborrece por exemplo saber que o raciocínio que afinal prevaleceu retrata uma não leitura de tudo que o Supremo já disse sobre o assunto no passado uma não leitura sobretudo do que disse Vitor Nunes Leal sobre o tema e vai ser publicado agora num livro da Fundação Vitor Nunes Leal a respeito da matéria tudo aquilo que a doutrina escreveu sobre isso tudo aquilo que a casa decidiu sobre isso no passado e houve quem se empolgasse com pareceres produzidos ad hoc para o caso concreto sob encomenda da defesa eu achei que o aspecto mais peloso dessa novela triste que foi o caso Batiste é a renúncia de poder ele quase diria que doravante para ser coerente com o que decidiu há duas semanas o Supremo quando recebesse processos de extradição não deveria pôr-los em pauta e se mandar-os ao Palácio do Planalto para que decida não se renuncia a uma competência constitucional dessa maneira por razões como aquelas que possivelmente motivaram os sentimentos respeitáveis sem dúvida humanitários talvez daqueles que formaram a maioria sobretudo porque havia no contexto minoritário do tribunal minoritário nesta última sessão porque a concessão da extradição foi majoritária e mais majoritária ainda foi a anulação do ato do ministro da justiça que concedeu o estatuto de refugiado ao cavaleiro em questão atropelando um processo de extradição que se encontrava na mesa do Supremo mas vejam bem eu tenho a impressão de que a crítica da opinião pública e da imprensa e quando falo em imprensa estou me referindo até mesmo àqueles poucos órgãos da grande imprensa historicamente historicamente empenhados na defesa do governo na defesa do palácio do planalto até mesmo esses reagiram de um modo extremamente decepcionado com aquilo que aconteceu a opinião pública generalizadamente também assim reagiu isso de um certo modo consolou os italianos porque perceberam que no país cuja administração cujo governo cuja corte suprema faziam aquilo a opinião pública era majoritariamente por larga maioria solidária porque vejam bem não estamos falando existem hoje no mundo certos países não muitos felizmente mas certos países que fizeram da vingança e da vingança armada e da vingança sangrenta a sua bandeira e que de vingança em vingança eliminam os seus inimigos no cotidiano a Itália decididamente não é um deles é um país onde o sentido de generosidade de perdão é mais é mais agudo do que o nosso a história é a prova nos mesmos anos de chumbo em que Cesare Batiste esse não é o problema embora na imensa confusão que foi criada no espírito coletivo pela defesa se tenha discutido o que nunca se discutiu antes em extradição fez, não fez era ele não era ele estava lá não estava lá tudo isso de uma impertinência colossal mas enfim no contexto daqueles anos de chumbo em que Cesare Batiste em nome dos chamados operários armados pelo comunismo fez aquilo que fez e outro grupo um pequeno grupo mais jovem de uns estudantes armados pelo comunismo esse grupo sequestrou o primeiro ministro Aldo Moro e o manteve em cárcere privado sob maus tratos durante semanas até um dia assassiná-lo e desová-lo no porta-malas de um carro no centro de Roma Aldo Moro não era apenas um dos grandes estadistas da Europa da segunda metade do século XX era também um homem de uma generosidade de uma bondade pessoal que a todos cativava pois bem os sequestradores e assassinos do primeiro ministro Aldo Moro foram todos identificados de pronto processados apenados pela justiça vão lá saber onde estão eles não ontem mas há anos já todos na rua exercendo suas profissões trabalhando se divertindo vivendo normalmente porque a amnistia o perdão não demoraram não demoraram mas aquilo em que eu insisto é que quem tem que fazer isso com Cezar e Batiste são os italianos não somos nós não é Lula não é o Supremo não é o senador Suplicy não é o professor Dallari não é o ministro Tarso Gego me pareceu uma página sombria na história da Praça dos Três Poderes porque aí o festival de erronias dançou pela praça um minueto admirável agora é preciso que se lembrem sempre mesmo quando atingidos de algum modo por alguma decepção diante de decisões judiciárias sobretudo quando tenham o que não é o caso de nenhum de nós aqui quando tenham alguma coisa a ver com o caso concreto que no seu sentimento na sua percepção foi mal deslindado foi mal resolvido representou o erro é preciso saber que temos que conviver com isso numa democracia não há como evitar isso numa democracia é próprio da convivência democrática entre opostos entre coisas diferentes é próprio fomentar cada um em si mesmo o exercício da tolerância até porque nunca podemos ter a certeza de que estamos certos nunca nunca tudo que eu lhes disse nesses últimos minutos é o que eu acho é aquilo com que este caso me atingiu por tê-lo acompanhado de longe mas enfim o fundamental é saber que temos que agir com coerência honrando sempre o compromisso com a verdade e com a ética do qual a classe dos operadores do direito nunca pode se afastar e lembrando o tamanho o tamanho colossal da responsabilidade que nos põe nas costas aquilo que a república nos presenteou e que em nenhum outro país deste mundo foi tão generosamente dado ao mar se nos podemos intitular uma corporação de ofício uma grande corporação de ofício que inclui advogados advogados de estado membros do ministério público e juízes principalmente e aqueles todos que os apoiam nessa tarefa tão difícil se nos podemos considerar uma corporação de ofício nenhuma em parte alguma foi tão honrada como a nossa pela ordem jurídica reinante do país isso nos coloca nos ombros um peso muito grande é um desafio muito intenso agora vale a pena viver vejam bem eu sou de uma geração os que estão aqui não tem lembrança do que foram por exemplo os anos 70 no Brasil e lá fora também os anos 70 foram um momento de extrema depressão do direito isso repercutia até mesmo sobre sobre o vestibular ninguém queria ninguém queria essa carreira as moças não se interessavam por estudantes de direito nos bairros de ator acadêmico e vice-versa era um momento tão triste que havia concursos públicos a que se apresentavam candidatos em número menor do que as vagas oferecidas para magistrados por que? porque no Brasil e lá fora vivia-se um tempo de depressão do direito de depressão pelos valores da ética jurídica e da lógica jurídica e tinha-se politicamente aqui em tantos outros países a certeza de que não adianta nada propor criar pensar inovar tudo é de uma esterilidade alucinante o momento atual é o contrário um erro aqui uma tropelia ali mas a hora é de intensa fecundidade sabemos que sobretudo no nosso domínio profissional tudo aquilo que se diz que se propõe que se desafia que se sugere que se cria fecunda um terreno extremamente propício a recepção de sementes novas dá gosto viver o momento que as senhoras e senhores estão vivendo na idade que tem e se não fosse por nenhuma outra razão eu se felicito por isso obrigado e se não fosse que se tivesse 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 que se tivesse